Fala galera, beleza? Seguinte, estou gravando esse vídeo aqui hoje no Parque Ibirapuera, porque completou três anos daquele vídeo que eu gravei. Não sei se eu postei faz três anos, mas faz três anos que eu raspei o cabelo. Decidi raspar o cabelo, estava feliz com a quantidade de cabelo que eu tinha. E aí eu decidi raspar. E o que mudou de lá para cá? Bom, primeiro de tudo, o peso que você tira de estar preocupado com o cabelo o tempo todo. Você fica livre disso. Isso daí muda a sua vida em relação a isso, mas em relação a outras coisas, porque você tem mais liberdade mental para focar em outras coisas. Você tem mais liberdade mental para focar em desenvolvimento pessoal, para focar em treino, para focar em trabalho, para focar em diversas outras coisas que antes ficava preso no negócio do cabelo. Puta, cabelo, cabelo, cabelo. Será que está isso? Será que está aquilo? Puta, choveu, ventou, molhou? Porque antes tem pouco cabelo, isso interfere. Então, essa é a primeira coisa que muda. Então, você consegue liberdade mental. Segundo, como você tem essa liberdade para outras coisas, você se desenvolve, sua autoestima aumenta demais, aumenta muito, porque você vai focar em coisas que você consegue resolver, não em coisas que você não tem mais. Às vezes, eu vejo muita gente com uma quantidade de cabelo, assim, muito baixa, muito pouco cabelo, a pessoa ainda tenta. Isso só chama atenção e, como as pessoas olham, a pessoa que está tentando tampar acha ruim, fica com vergonha, enfim. Então, você melhora sua qualidade mental, você melhora sua autoestima. Eu acho que vale muito a pena e eu deixo de gravar esse vídeo para recomendar para você fazer o teste. Se você não está feliz, raspa o máximo que vai acontecer é você continuar não feliz ou você vai e melhora, fica feliz. Então, você não tem nada a perder, tá? Então, é só um vídeo para relembrar para vocês que sempre existe essa opção. Eu sei que, às vezes, a pessoa está com pouco cabelo e pensa que é o fim do mundo e, nossa, não tem o que ser feio. Tem. Raspa. Você tem essa opção. Você não tem opção de usar um moicano, você não tem opção de usar um cabelão, mas você tem a opção de raspar e essa é uma decisão que você toma, que você não fica esperando para ver o que vai acontecer, tá bom? Então, é isso, galera. Aproveita, não deixem de viver a vida, não deixem de ir num parque, de entrar numa piscina, de viajar com seus amigos, de fazer qualquer coisa, de ir para festa, para casamento. Eu recebi uma mensagem de um inscrito esses dias falando que ele deixou de ir no casamento da própria irmã. Ele deixou de ir no casamento da própria irmã por causa do cabelo. Isso é uma coisa que, com certeza, fica marcado, tanto para quem passa por isso, quanto para mim, quando alguém fala uma coisa dessa, porque é um momento muito especial que a pessoa deixou de curtir por conta de cabelo, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixe seu like, manda principalmente para quem você acha que precisa desse vídeo. Beleza? Falou, galera!